é isso aí pessoal quarta-feira 19 de novembro de 2014 praia de santos ciclovia pela orla da praia então fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que é a ciclovia e um pouquinho do clima como que é a noite agora são oito e meia da noite mais ou menos nós temos aqui muita gente aqui curtindo a praia andando de bicicleta e a gente tem uma visão bem legal da praia de santos essa bicicleta aqui ela é é são as bicicletas municipais né da prefeitura que a prefeitura na verdade tem uma concessionária né que faz a locação dessas bicicletas que é totalmente gratuita só fazer inscrição no site do bike santos como tem vários lugares no brasil nem sempre as bicicletas são boas aqui por exemplo tá tremendo aqui a roda de trás mas dá pra fazer aquele pedal que mcdonald's aqui do lado e na vida da praia essa aqui é a praia da aparecida que fica entre os canais 5 e 6 esse aqui é um vídeozinho pra vocês verem a praia aqui a gente tá chegando na fonte do saco geralmente são lugares que vem crianças pessoal pra treinar skate adultos também bicicletas e um bom encontro familiar também então é bem legal a fonte do saco amanhã aqui é feriado dia 20 de novembro vai ser feriado dia da consciência negra o feriado no estado de são paulo e alguma cidade alguns estados também bom então clima aqui de véspera de feriado o pessoal correndo e a gente vai pelo lado pela praia pela praia e aí na praia mesmo tem as outras estações do bike santos então por exemplo a próxima estação aqui é em frente à igreja do embaré aqui os canal 5 e os quiosques vem aqui devagarzinho aqui temos aí os quiosques restaurantes né na praia com o canal 5 e a gente vai indo Santos é assim né dividido por canais então a gente tava no canal 5 indo em direção a São Vicente a gente vai encontrar canal 4, canal 3, canal 2, canal 1 e São Vicente inclusive a orla a ciclovia da orla da praia de Santos ela continua em São Vicente e vai embora praia grande enfim são vários lugares praia do embaré praia do embaré agora porque o embaré fica entre o canal 4 e o 5 e aí é uma ciclovia bem legal bem tranquila a esquerda do oceano a direita a avenida a esquerda do embaré vem lá a esquerda do embaré tudo é é tudo 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 é E aí, lá adiante, a gente já tem os quiosques em frente à Igreja do Embaralho. As pessoas vêm, passeiam, a pé, correm, caminham, trazem um cachorro para passear, garrem animais. E também, lógico, muita gente na areia, fazendo as suas atividades físicas, jogando futebol, vôlei, a qualquer hora do dia. Legal, né? E aqui, chegando no quiosque do Embaralho. E aqui, ali adiante, nós temos uma outra estação do Bike Santos, que é a estação do Embaralho. Enfim, é um esporte, né? Porque bicicleta é uma coisa que você passeia, pratica um esporte, numa noite quente como essa, faz aquela atividade física, que também é bastante importante, né? Para qualquer idade. Vamos atravessar aqui. E o Bike Santos, você chega com a bicicleta, E acham uma vaguinha. E pronto. Conecta a bicicleta e pode fazer o que você quiser. Legal, né? É isso aí, pessoal. Um vídeo blog com bike, um bike vlogger. Aqui, na cidade de Santos, nesta noite de 19 de novembro de 2014, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.